A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entro no carro, saio pra rua, acelero bem o motor, vou passear na cidade, fazer compras, me divertir. Entro no carro, saio pra rua, acelero bem o motor, vou passear na cidade, fazer compras, me divertir. Fazer compras, me divertir.